Hoje é dia daquele prato que mexe com o coração dos goianos. E eu tô falando dela mesmo, a pamonha. Pra gente celebrar essa data especial, eu vim aqui te contar três curiosidades sobre esse prato típico do nosso estado. A palavra pamonha tem origem tupipamuna, que significa pegajoso e grudento. Antigamente, era consumido em forma de mingau. Esse alimento tem origem indígena e foi sendo aprimorado ao longo dos anos com a influência cultural do nosso país. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, sancionou a Lei nº 22.535, que instituiu o Dia Estadual da Pamonha Goiana. A data escolhida marca o início da colheita da safra de milho, ingrediente principal da iguaria. Por trás deste alimento, existe muita cultura e tradição. Agora me conta aí nos comentários qual que você prefere, de sal ou de doce? Legenda Adriana Zanotto